Estrela no céu Estrela no céu É lua nova Cravejada de ouro Macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, bari, bar Estrela no céu É lua nova Cravejada de ouro Macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, bari, bar Estrela no céu É lua nova Cravejada de ouro Macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, bari, bar Macum, bebê Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro, macum, bebê Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro, macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, baribá Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro, macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, baribá Estrela no céu é lua nova Cravejada de ouro, macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, baribá Olha, macum, bebê Olha, macum, bebê Olha, macum, bebê Obrigado.